a gente que o braço para cima o meu o celular tá apoiado aqui no muro não tô tremendo essa aqui é a luzinha do do um prédio entendeu a luzinha de um prédio daqui dá para ver agora vamos subir aqui é daqui ó bom então não é estrela lá deixa eu empoiar aqui querido fica quieta aí mas eu não tô tremendo aí porque que treme ó então não é estrela e ela é redondinha e daquela outra vamos botar na outra é aquela aqui ó e acho que aqui é a primeira ó e por que que fica tudo embaralhando assim no céu e eu é muito ruim é mas gente eu não tô tremendo por que que treme ai meu Deus peraí olha lá ela é do e aqui outra e não é aquela mesmo né e ó e piscina aqui é o poste ó é que eu posso viu e aí ó e aí ó eu tô mostrando aqui é o poste é o poste pra vocês vocês verem que é o poste ó se quiser agora a outra agora que vem a estrela que vem aqui ó aqui ela aqui ó essa aqui é uma estrela e eu não tô tremendo gente por que que trem treme que eu acho que eu acho que porque puxa o zoom né puxa o zoom máximo então não é estrela que nós olha no céu a 1 a 1 que é a 1 Obrigado.